Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Izê no final e vamos pro Dando Notícias na Má Vontagem dessa semana. Primeira notícia é que na semana retrasada estreou o filme Guerra Civil nos Estados Unidos, né? No restante do mundo estreou esse final de semana e foi a melhor abertura do filme da A24 nos Estados Unidos, né? Quebramos isso com 25 milhões. E por que eu tô falando essa notícia? Simplesmente porque a gente tem o Wagner Moura como ator principal, né? E assim, o Wagner Moura, ele já tá há muito tempo aí tentando galgar o cinema internacional e até tem feito bastante coisa por lá, mas sempre papéis secundários, coisas pequenas, algumas pontas, né? Tirando a série Narcos, né? Que foi uma coisa bem grande, principalmente na América Latina inteira. Eu não tenho certeza se nos Estados Unidos foi grande. Porém, é o primeiro filme onde ele é o papel principal, né? Junto com a Christine Dustin. E eu acho isso daí, assim, maravilhoso e os americanos, né? Estão descobrindo ele. A pesquisa de Wagner Moura na internet subiu muito depois que o filme foi lançado e tô torcendo aí pra que ele comece a fazer mais produções lá fora por reconhecimento mesmo, porque ele realmente é muito bom. E a segunda notícia é que saiu o trailer da série da Netflix, 100 Anos de Solidão, que é a adaptação do livro de mesmo nome do Gabriel Garcia Marques. É, eu não tenho certeza como é que vai ficar essa adaptação, se ela vai ser tão fiel assim o livro, porque o livro ele é de fantasia, né? Porém, ele é bem complexo, ele não é tão simples de ser lido. Ele tá entre a lista aí dos livros mais difíceis de serem lidos e acredito que pode agora entrar na lista dos livros mais difíceis de serem adaptados. O trailer tá realmente muito bom e eu acho que pode ser aí um ponto pra América Latina, porque é um livro muito importante pra literatura mundial e eu trabalhei bastante tempo em livraria, né? E esse daí era um livro que sempre vinha recorrente, voltando nos assuntos, entrando nas listas de melhores livros de todos os tempos e agora tendo uma série vai ser, acredito, a chance de ser uma das melhores séries produzidas nos últimos tempos. Outra notícia é que saiu finalmente o trailer da última temporada de Sweet Tooth, que tá disponível a partir do dia 6 de junho nos cinemas, na Netflix, né? Tô bem ansioso, essa série, ela é muito boa. Eu não sei pra que lado que vai agora, porque aparentemente a série teria acabado. A história, ela tem uma conclusão até que boa ali nessa penúltima temporada, mas estou ansioso pra próxima. E foi anunciado também, depois de 30 anos do lançamento do filme Priscila, a Rainha do Deserto, o diretor do filme anunciou uma continuação. Eu não sei quando que ela sai, às vezes isso daí já tá sendo produzido há algum tempo, pode ser que logo, logo a gente já tenha esse filme aí no mercado. Legal que agora, né, tá esse filme anunciado. No Brasil também temos a peça musical com o Reinaldo Giannichini e o Diego Martins. Vai estar a estreia a partir do dia 7 de junho no Teatro Bradesco aqui em São Paulo. E eu acho que eu já tinha até comentado, não sei como é que vai ser isso daí, porque o Teatro Bradesco já não teve experiências muito boas com a acústica de lá. Porém, né, eles podem ter arrumado, já vai fazer um tempo que... Eu assisti algo lá. Outra notícia também importante, não só pro Brasil, mas pra América Latina, como já tivemos duas aqui, né, vamos ter mais uma. A Bienal de Veneza começou, né, pra quem não conhece a Bienal de Veneza, é assim como a Bienal de São Paulo, né, a cada dois anos, tem uma amostra de arte que são... que participam quase 100 países. E é uma amostra que fica de agora até o final de novembro. E pela primeira vez, desde 1895, que nós temos um curador brasileiro, que é o Adriano Pedrosa, que ele é diretor artístico do MASP, da cidade de São Paulo, que fica localizado na Avenida Paulista. E o tema desse ano foi estrangeiros em todo lugar, né, e o foco dele foi muito trazer pro Brasil, pelo menos, na artistas indígenas, mas no geral, são artistas estrangeiros, né, emigrantes, indígenas, a comunidade LGBT, tudo que está à margem, né, fora do socialmente aceito e do comum aos olhos de todos, e está fazendo até razoavelmente bastante sucesso lá fora. E é um ponto importante aí pra toda a comunidade, né, pra toda a América Latina estar sendo representada de uma forma tão grande dentro dessa Bienal, que fica durante muito tempo disponível, e é a Bienal mais importante do mundo. E aí, nas notícias da música dessa semana, temos que uma amiga próxima da Fiona Apple revelou que ela voltou a compor. E, assim, eu não traria uma notícia dessa, porém, o último álbum da Fiona Apple, Felt the Butch Cutter, assim, muito bom, ele foi lançado em 2020, eu acredito que tenha sido um dos melhores álbuns que eu escutei, assim, nos últimos anos de música alternativa. E eu não sou muito fã da Fiona Apple, eu já tentei ouvir os outros álbuns dela, e pouquíssimas músicas acabaram me pegando, mas esse álbum é um que você escuta, e, assim, ele inteiro é muito bom. É muito diferente das coisas que eu já tinha visto, e ela vai muito no segmento parecido com a Bjork, de usar sons improváveis pra fazer música, né, e esse álbum dela de 2020 tem muito disso. Então eu fico ansioso, né, um pouquinho, não pode ficar muito, porque às vezes a gente se decepciona, e não é que não seja um álbum bom, mas não é o álbum que vai me pegar como pegou esse daí. E essas foram as notícias dessa semana, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem, e a gente se vê na próxima semana. Até mais, tchau, tchau!